Olá, eu sou o Flango e hoje é um Feliz Natal, rapaz. Olha só, hoje é um vídeo especial de Natal. E eu tô aqui, ó, em Dallor, aqui, todo natalino aqui, aqui, ó, e eu vou cantar uma musiquinha de Natal aqui. Então é Natal. Sac, 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 sac. Passe com sua família. Sac, 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 sac. Se inscreva no canal. Sac, 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 sac. E vem cheirar minha virilha. Vambora, agora eu vou pegar aqui a serraria sozinha aqui, né, eu acho que não veio ninguém, hein. Ai, meu Deus do céu, ai. Falou, falou, rapaz. Toma, fica aí, rapaz. Opa, opa, eu vou matar você, rapaz. Opa, 2x2. Eu vou pegar você, rapaz. Nossa, não, não, não. Não, desgraça. Sai. Ai, tá, mano. Ai, o cara morreu. Nossa, meu parceiro morreu. Não, sai. Corre, corre, corre. Bicho piruleta. Ai, meu Deus. O cara não largou o osso, não, rapaz. Sai. Sai daqui. Sai daqui, rapaz. Oh, sai. Eita, ai. Larga eu, rapaz. Ai, caramba. O órgão é chato do caramba. Sai de mim. Ai, meu Deus do céu. Oh, 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 oh. Oh, 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 otário. Fica aí, fica aí, fica aí. Oh, oh, garoto. Aí, oh, oh, oh. Toma aí, rapaz, oh. Ah, rapaz. Já era. Não, mas eu vou pegar você, é. Ser sozinho não vai ganhar de mim, não, rapaz. Ser sozinho não vai ganhar de mim mesmo, não, rapaz. Agora seu amiguinho Hunter só vazou. Uta. Opa, agora sim, agora bursta. Agora vai. Nossa senhora, ó a vidinha Nossa senhora, rodou, rodou Uhul, ah, garoto Vamos lá pegar o estábulos, cara Vamos lá pegar o estábulos que eu acho que tá sozinho Vambora, ai, eita, ai Olha o pau quebrando, ah, você vai morrer Na minha mão, rapaz, você vai morrer Ai, cara, ele tá batendo demais, velho Meu Deus, eu vou morrer, ah, mas não vai correr Mesmo, você não vai correr de mim, não, rapaz Toma, bicho piruleta Ah, garoto, vem aqui, vem aqui Uta, toma Ai, minha vida Eu tenho que matar você Ai, cara, eu vou morrer Ai, ai, ai Morreu, morreu Ai, corre, corre Quase, bicho Quase, rapaz Puta, velho, o cara vai dar a volta Em mim, velho, desgraçado Ele vai dar a volta, cara Ele vai tentar me pegar Olha ele com o alvo em mim, cara Sai fora, desgraça Sai daqui, meu Sai daqui, rapaz Sai Sai, puta Mano, eu vou pegar Eu vou peitar ele, cara Eu vou ganhar dele, hein Agora voltou em a forma de demônio Agora eu consigo matar ele, cara Eita Eita Tem outro cara vindo Que demais, meu Deus Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Ah, não, não, não Ai, cara Ai, meu Deus do céu Ai, eu morri Vou morrer Ó, pelo menos No dano Eu tô bem, cara Isso porque eu fiquei um tempão Defendendo base, hein, cara Tô bem no dano, hein, rapaz Ah, rapaz Ah, deixa eu reviver aqui Que se isso que tá fodido Opa, já ganhamos E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Comente E se inscreva no canal Pra mais vídeos todos os dias Feliz Natal pra vocês, galera Tchau